O segundo é o ambiente com que você convive. Tem uma frase que diz assim, me diga com quem tu andas que direi quem tu és. Se você quer aprender, eu costumo dizer também, você tem que ser o bobo da mesa. Na mesa, você tem que ser o menos inteligente de todos, porque você aprende. Eu aprendi isso na faculdade, Lucas, mas não estudando, convivendo. Eu convivia com médicos, com promotores, com nutricionista, com administradores, com matemáticos, com cientistas, e eu aprendi a experiência desses caras. Só que você tem que pegar seu ego e jogar lá embaixo. É muito bom ouvir. Palestrante, eu sei que você adora falar, mas uma grande ferramenta para a resiliência é você escolher um ambiente que te ensine, um ambiente que fortaleça o teu nível de conhecimento.